Veio o processo seletivo, me inscrevi e quando saiu o resultado eu não passei. Que imagem vem na sua cabeça quando eu falo do estudante de medicina? Certamente não é ninguém parecido comigo. E das 36 vagas, duas eram reservadas pela lei de cotas para as pessoas negras, pardas ou indígenas. Mas quando eu fui ver quem eram essas duas pessoas, eram duas pessoas brancas, se autodeclarando negras e ocupando vagas de cotas sociorraciais em vários cursos. Sinceramente, eu tava cansada, exausta de lutar, mas não era justo. E minha irmã, como que me colocando sobre os próprios ombros, me jogou pra cima e... Eu falei com advogadas e advogados pretos, com a imprensa. Denunciei o caso na Secretaria de Promoção e Igualdade Racial. Cheguei até a Defensoria Pública da Bahia. E aí, rolou uma convocação geral. Todos os alunos que fraudaram a lei perdendo suas vagas, pelo menos no campo administrativo. E isso não foi bom só pra mim. A universidade foi cobrada e teve que começar a fazer uma banca de heteroidentificação racial. Que é um procedimento que analisa se a pessoa se enquadra no quesito raça-cor que ela se declarou.